O pedido do NECF e o governo apresentam em discussão proposta aos estamentos do Estado de Naringo Aronul e da CIDA e a fase da especialidade de Sábado NEN. O processo de governo é crítico para o programa de cesta básica, mas é necessário a vontade de governar a torradia a luta e o futuro. Importante é que ele concretiza o objetivo de suportes de produtos rássicos. O processo de etnia ao longo dos tempos se ardeia. Agora é importante ler o objetivo de ser ministro de Finanças 1.8. O objetivo é que ele não está a carácter. Por um lado, aumenta o rendimento de famílias e, por outro lado, valoriza o etnia para o produto local. E nós não temos força para a população, está tudo bem, tem a população que o etnia começa a produzir o etnia para o etnia. Produção local. Se o etnia protege, o Japão foi em Tinhahira e o Iwama, que o mercado fostou, está muito a rei lá, está muito a proteção do etnia. Se o etnia no etnia tem que proteger o etnia na fós, mas depois o etnia na terceira rússia, não é problema bom. Portanto, isso é uma situação que a gente tem que... Primeiro, a gente tem que... A gente tem que ter uma nação sobre a ONU e a gente tem que ter esforço. Segundo, se a gente protege naturalmente a produtividade, a gente tem que aumentar. E também a gente tem que ter uma política, a sociedade toma, o povo toma. Antes de mostrar o acontecimento, o Cidadão Ida, tem que ter uma expressão crítica, não insatisfação. O Ministério levante a equipe para distribuir. A implementação do programa Cesta Básica, o 8º Governo Constitucional, aloca o santo com o rito nulo recém Ida. O dia atribui o Cesta Básica para o Cidadão Timorão Toma, e o montante quase com o Ida recém. Fatima Pereira, Eliugaiu, GMN. Aprisando o Ernesto, os velouve Шestes mínimos, os velouve um antigo gefragtilista, e agora, como inscreva-se aí aoilles plugu em um tempo. O Israel da Cidade catélica faz 17 de prcagem, e agora, o seu colapso vai permitir que eu vou crescer, começa aigns, O que é isso?